E aí, gente! Hoje a gente tem uma videoaula especial de uma música do Jorge Vecilo chamada Penso em Ti. Vamos lá? Bom, gente, primeiramente, para quem ainda não se inscreveu no canal, clique aqui embaixo, se inscreva no canal e já comece aí dando um joinha aqui no vídeo para fortalecer o nosso canal aqui. E não se esqueçam de ativar o sininho também para receber as notificações. Essa música eu gravei, eu vou deixar o link aqui embaixo, de uma gravação que eu fiz como se fosse com banda, né? Eu tocando todos os instrumentos. E eu sei que a galera ia pedir para fazer videoaula, então eu já estou fazendo logo a videoaula também. Então quem quiser curtir a música completa, link aqui embaixo, é só dar aquela curtida. Como eu sempre faço nas minhas videoaulas, eu não coloco a cifra aqui, não vai estar em lugar nenhum a não ser na descrição do canal, que é a cifra do Cifra Club, que é uma cifra muito boa. Dei uma passada de olho lá na cifra, está bem legal. Então eu vou deixar aqui também na descrição, beleza? Essa música, gente, ela é uma música tranquila, tem poucos acordes. A levada dela, já é uma... eu vou passar duas levadas aqui para vocês. Uma levada mais comum da música, porque se você olhar na gravação original, a levada dela é só de guitarra, não tem violão. Então, a guitarra faz uma coisa totalmente diferente, né? Eu vi o próprio Jorge Vecilo tocando em algumas gravações junto com a banda, né? Dá para ver mais ou menos o que ele está fazendo, então eu vou passar aqui duas versões para vocês. Primeiro a gente vai para dar uma passada nos acordes gerais, para entender a música, a estrutura da música. Depois a gente vai para a parte do ritmo, tranquilo? Então, essa música é em Ré maior, vamos fazer Ré com sétima maior. Pode ser esse acorde como pode ser esse acorde aqui também. Para facilitar a nossa vida e ficar tudo mais perto, a gente vai fazer esse Ré com sétima maior aqui, ó. Como é que eu faço ele, gente? Pestando aqui na quinta casa, beleza? O dedo 2 vai aqui na terceira corda, na casa 6 da terceira corda. O dedo 3 vai aqui na sétima casa da quarta corda. E o dedo 4 aqui, ó, lá embaixo, vai fazendo aqui um Fá sustenido aqui, na sétima casa da segunda corda. É, então assim, eu estou fazendo essa videoaula para vários níveis, então para a galera que ainda tem um pouco de dificuldade, esse aqui é o desenho do acorde, mas para quem já conhece, ó, Ré com sétima maior, beleza? Então, a introdução, ó. Esse aqui é um Si-Sus. Como é que eu faço um Si-Sus? Ó, dedo 3 aqui na sétima casa da sexta corda, o dedo 4 na sétima casa da quarta corda, o dedo 2 na sexta casa da terceira corda e o dedo 1 na quinta casa da segunda corda. É um Lá maior com Sino baixo. Eu posso fazer esse aqui também, ó, a mesma coisa. Um Si-Sus. Na verdade, ele está fazendo papel de Si menor, mas aqui um Si-Sus cabe dentro do Si menor tranquilo. Então fica, ó, Mi menor. Então eu posso fazer, ó, Ou posso fazer, ó, Mi menor. Ou eu posso, Mi menor com sétima aqui, né? Ou eu posso fazer A mistura dos dois. Si menor. Esse Si menor com sétima aqui, gente, ó. Si menor, tranquilo. Não preciso passar o desenho pra vocês, né? Si menor com a sétima. Tira só o dedo mindinho aqui. Beleza? Então, ó, Então, ó, O que que é isso aqui, ó? Um Lá com sétima. Fá, Si menor com sétima. Também um desenho bem simples. Mas pra quem quiser tocar mais simples ainda, Fazer uma peça de torno aqui, ó. Na segunda casa. Si menor com sétima. Depois, Fá, Si menor de novo. Ó. Sol com sétima maior. Também um acorde bem comum. Gente, ó. Precisa nem passar o desenho dele. Todo mundo sabe tocar esse acorde, ó. Vai pelo som aí, quem não pegar. Ou vai pelo desenho aqui, Olha no braço, ó. Aí eu queria. Então, é, ó. A gente não fez o Si, Sus. O Lá, Sus. Tá aqui no Si, desce pra cá, ó. Lá, Sus. Eu quis. Isso aqui é um Lá sustenido diminuto. Como é que eu faço um Lá sustenido diminuto? Ele é um Lá com sétima. Com o Dó sustenido no baixo. Então, é um Lá com sétima, ó. Com o Dó sustenido no baixo. Ou, com o Lá sustenido no baixo. Seria isso aqui, esse desenho aqui, ó. Lá com sétima. Com. Lá sustenido no baixo. Lá com sétima. Com o Lá sustenido no baixo. Então, vamos do começo de novo, ó. Eu queria. Esse menor. Então, eu posso fazer também, ó. Eu queria não sentir esta saudade. Com o Lá sustenido. Que me faz perder o sono. E querer mais, mais, mais. Vamos passar essa sequência bem devagarzinho, pra vocês pegarem bem simples, ó. Dá uma acompanhada. Pega a cifra do Cifra Club e acompanha com a gente aqui, ó. Então, ó. Tchum, terão, tem. Tchum, terão. Tchum, terão. Tchum, terão. Mi menor. Aí, Lá. Fá sustenido. Tchum, terão. Pão. Fá sustenido. Tchum, terão. Sol. Agora vem, ó. Eu que Lá sustenido. Lá sustenido. Lá sustenido diminuto. Eu queria. Si menor. Não senti. Fá sustenido menor. Esta saudade. Sol com sétima maior. Fá sustenido menor. Que me faz. Mi menor. Perder o sono. Fá sustenido. E te querer mais, mais, mais. Sol, Fá sustenido. Mi menor. Aí, já vai pro Lá sustenido diminuto, ó. Pode ser esse desenho? Como pode ser esse desenho? Então, te querer mais, mais, mais. Eu queria. E volta. Segurança e liberdade. Sol. Fá sustenido. Mas agora, só contigo, eu fico em paz, paz, paz. Ó. Paz, paz, paz. Lá sustenido de novo. É a mente que anuncia quando o coração nos trai. Vai só descendo, ó. Só circulando. Abre as asas, alça, vou voar. Vai, vai, vai. Ó, de novo. Minha alma se liberta cada vez que eu penso em ti. Agora muda. A gente vai fazer um 2-5-1 pro Sol. Como é que é um 2-5-1 pro Sol? Lá menor. Ré com sétima. E Sol com sétima maior. Então, vai no fundo da saudade. Só que esse aqui, ele altera. Ele faz com sétima e nona menor. Como é que eu faço esse desenho, gente? Bonitinho aqui, ó. Dedo 3 na corda 5 na casa 5. Dedo 1 aqui, ó. No Fá sustenido. Na corda 4, na casa 4. Dedo 4 aqui no Dó. Na quinta casa da terceira corda. E aqui o dedo 2, ó. Prendendo o Ré sustenido. Lá embaixo, fazendo um... É na casa 4 na corda 2. Ó. Isso aqui era um Lá menor, né? Então, Lá menor com sétima. Ré com sétima e nona. E cai no Sol de novo. Faz, faz, faz. Aquela queda que a gente já sabe. A quedinha, né? Faz, faz, faz. Beleza? Minha alma se liberta cada vez que eu penso em ti. Vai no fundo da saudade e me faz, faz, faz. Esses olhos Sol que eu não esqueço. Lá, Sus, ó. Que eu não esqueço nunca mais. Agora os acordes da introdução, ó. Penso em ti. Ó, Si, Sus. Se eu for pensar em mim, eu vou lembrar em pensar em ti. Ó. Então, ó. Tu. Penso em ti. Si, Sus. Mi menor. Lá, 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 Sus. Pensar em ti. Penso em ti. A cada por do Sol que eu vivo sem poder te ver. Penso em ti. Ó, só circulando. Só deitar na cama e a chama aclama. Penso em ti. Penso em ti. Agora é diferente. Até querendo te esquecer. Ó. Agora o que que a gente faz? Penso em ti. Si, bemol com sétima maior. O que que é isso? Si, com sétima maior. A gente não fez o Sol aqui ó. Sol com sétima maior. Si, bemol com sétima maior. Penso em ti. A gente faz aqui um, esse acorde aqui, vamos simplificar ele fazendo um Dó com Si bemol no baixo. Então, ó, pestaninha na casa 5 aqui e o dedo 2 prendendo o Si bemol. Agora a gente faz um Ré com baixo em Lá, ó. Agora esse acorde aqui é chatinho, ó, então a gente fez um Ré. Ó, eu fiz uma pestaninha com o dedo, pode ser com o dedo 4, pode ser com o dedo 3, pode ser assim. Belezote. É um Ré com baixo em Lá, pode ser assim. Então, ó. Não precisa saber o nome desse acorde, vamos só desenhar ele aqui bonitinho, ó. Dedo 1, a gente vai fazer aqui no Sol sustenido, na 4ª casa da 6ª corda. O dedo 4, aqui, vai estar repetindo o Sol sustenido aqui na 6ª casa da 4ª corda. O dedo 2, tá prendendo aqui o Dó na 3ª corda, na casa 5. E o dedo 3, tá na casa 5 da 2ª corda, fazendo esse acorde aqui, ó. Então fica, ó. A caidinha é nossa, ó. Aí já cai no Lá sustenido. Eu queria... E volta a música. Não sentir essa saudade, ó. Que me faz perder o sono e te querer mais, mais, mais. Eu queria segurança e liberdade. Fica repetindo, ó. E liberdade. Mas agora, só contigo eu fico em paz, paz, paz. É a mente que anuncia quando o coração nos... Vai repetindo aí a música toda de novo. Tranquilo? Agora eu vou tentar passar pra vocês aqui a levada da música. E a gente vai seguindo. E a gente vai seguir. E a gente vai seguir.